Mais um de cima, mais um de cima. Cuidado. Põe ele, X6. Pega aqui, X6. Sai, X6. Matei outro. Tá porra mesmo. Eles tão aqui em cima, velho. Quem sobe ele mata. Quem sobe ele tá matando. Não dá cara, não dá cara. Essa casa rosa atirando. Bora, bora. Mano, nós vamos ter que descer no prédio e sair o chão. Isso, e... Mano, nós vamos subir. Ele tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Tchau, tchau.